Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Uniara, estamos aqui no estúdio da Universidade de Araraquara, hoje vamos bater um papo e fazer uma conversa com o professor de tênis Leandro Lobo, vamos conhecer um pouco mais desse esporte sensacional. Leandro, seja bem-vindo, então vamos lá, como é que começou sua trajetória no tênis, como é que você partiu para isso, um esporte sensacional, mas ainda creio que com um pouco de visibilidade na sociedade brasileira como um todo, conte aí, fale para mim sobre a sua história. Ah, legal. Muito bom, Alexandre, primeiramente queria agradecer ao contato, queria agradecer aí a abertura que você tem trazendo para a gente poder falar um pouco do tênis, para a gente poder divulgar um pouco mais esse esporte que, querendo ou não, fez parte, está fazendo parte da minha vida, né? Eu falo que acho que eu sem o tênis eu não, na minha vida eu não me vejo fazendo outra coisa, né? A minha história é bem interessante porque eu comecei a jogar com 7 para 8 anos de idade, na cidade de Dracena, interiorzão do estado de São Paulo e aí eu quis, na verdade eu queria, meus pais, eu venho de uma família muito humilde, já começa aí um paradigma aí que acho que o tênis é... Um esporte elitista? Isso, a gente fala que o tênis, ah, é só quem tem um poder aquisitivo, né? Alto que pode jogar e eu venho para mostrar que não é isso, né? Eu comecei lá, lógico que hoje, infelizmente, acabou, né? A profissão do catador de bola, pegador de bola e eu venho para mostrar, assim, lá atrás era o pegador de bola que depois foi jogando tênis com o apoio do clube, né? Da Associação Bancária de Dracena, a ABD e eles me apoiaram, iniciei no esporte através da escolinha e hoje eu posso dizer que é o que faz eu tirar o sustento da minha casa, assim, né? Joguei tênis pela Federação Paulista de Tênis, toda a minha história, né? Tive uma carreira curta como jogador e depois hoje eu posso dizer que até hoje eu sou um estudioso do tênis aí, né? Fomentando esse crescimento aí de cada vez mais o tênis se desenvolver, não só na nossa região, né? Mas também de uma maneira mais, vamos dizer assim, abrangente, né? Correto, correto. E o clube, assim, teve uma participação essencial na sua formação, né? Porque você pegava a bolinha no clube, né? E o clube que proporcionou a você a praticar o esporte, é isso? Sim, sim. É, o clube, ele tinha uma política assim, né? Eles tinham várias escolinhas, né? Então tinha do tênis, natação, futebol e tal. E eu, todo mundo, inclusive os associados e os pegadores de bolas, funcionários, todos eles poderiam participar das escolinhas, né? Então, e eles tinham um apoio assim, se você se destacava, se você era alguém da escolinha que eles enxergavam que tinha um potencial, o clube, ele incentivava você e dava um suporte financeiro, um suporte de material, para que você pudesse dar continuidade naquele esporte, né? Não é à toa que, se você olhar o tênis dracenense, né? Nessa época dos anos 90, a gente viajava com ônibus, né? 40 tenistas, né? Onde a gente chegava, em qualquer lugar do estado, Bauru, Rio Preto, Marília, a turma, a gente chegava e eles falavam assim, ó, a Dracena chegou. Então, se você olhava assim no ranking, né? Todas as categorias, tinha sempre um dracenense, né? Tinha sempre um dracenense, então tinha esse incentivo. Que eu acho que, né? Trazendo para a realidade hoje, nossa, o tênis, não só o tênis, né? Mas os clubes perderam um pouco, né? Essa questão do desenvolvimento esportivo, né? Hoje, você vê os clubes, né? Eles estão mais envolvidos em questões sociais, né? Que a proposta do clube, na grande realidade, ela é o social, né? Do esporte, o social do associado, né? E quando você fala em esporte de rendimento, em competição e tudo mais, envolve um custo, né? Envolve uma, vamos dizer assim, um remanejamento de quadro de pessoas para que possa dar uma continuidade, dar um desenvolvimento relacionado a isso, né? Eu acho que, assim, eu acho que você falou, né? Dos investimentos, assim, então eu acho que o papel fundamental não seria despertar no aluno, despertar no jovem, de qualquer forma, o interesse pela prática do esporte, porque depois, porque começa pelo gosto, começa pela prática ali, de repente o cara fala assim, ah, poxa, eu tenho jeito para coisa, e aí o negócio deslancha, e aí ele vai procurar se especializar, vai procurar. Então, você acha que isso se perdeu um pouco nas políticas dos clubes hoje? É, eu falo assim, né? Não é só na questão da política do clube, né? Eu acho que o desenvolvimento do tênis, historicamente, ele não acompanhou a mudança que a sociedade e as crianças na sua base de formação não ocorreu, né? Essa mudança. Porque, se você olhar, né? Antigamente, vamos pegar a década de 90, né? Eu comecei a jogar, sou de 82, início dos anos 90, a gente não tinha celular, né? A gente não tinha tablet, até para trocar o canal da TV você tinha que levantar... Levantar, apertar o seletor lá, né? Isso, e muitas vezes ficar caçando aquele canal... Caçando o que pegue melhor, né? Então, dava trabalho isso, né? Então, imagine isso para uma criança, lá nos anos 90, a criança, vou ficar fazendo isso, né? Vou para a rua, vou brincar, vou desenvolver. E eu acho que o tênis, ele demorou para poder se adaptar à evolução que teve, né? Porque, hoje, você pega, assim, tem um programa, que até, inclusive, é o que eu utilizo hoje nas minhas aulas, que é o programa Play and Stay. O que é o programa Play and Stay da Federação Internacional de Tênis, né? É despertar na criança, desde os seus três anos de idade, três anos e meio, o gosto e a prática pelo esporte. E aí, envolve uma didática, uma metodologia que vai despertar essa retenção da criança no esporte. Por exemplo, quando você olha o desenvolvimento, que, graças a Deus, está se mudando, mas ainda tem bastante disso. Você pega uma aula de tênis, né? Você bota a criança do outro lado, o tênis é extremamente difícil. Se você, você jogou tênis, os movimentos, né? Os movimentos, a técnica, a rotação, então você pega uma criança... A forma de bater na bolinha, né? Então, você pega uma criança, que a criança, ela tem ali o joguinho, né? Ele tem um joguinho no celular, se ele perdeu, ele reseta. Ele perdeu, ele reseta. Perdeu a terceira vez, ele para de jogar aquele joguinho e instala outro joguinho. Perde o interesse. Entendeu? E o tênis, se a gente não pensar didaticamente como a gente vai reter essa criança, essa criança, ela não vai querer mais pisar numa quadra de tênis. Então, você falando nisso... Porque, assim, o tênis é um esporte individual. Sim. E exige muito da parte mental ali, né? Para ele continuar fazendo... Ele fala, não, poxa, eu sou bom, eu vou me aprimorar nisso. E eu consigo dar esse slice, eu consigo dar aquele saque, aquele saque forçado, aquele saque mais retido, né? Sim. Porque, na verdade, assim, então, por ele se tratar de um esporte individual, ele exige muito mais de quem está praticando. Sim, com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele, por isso que, né, trazendo lá o programa Play and Stay, o que é que ele fomenta, né? Que a criança, ele joga e inicia com materiais adaptados à sua idade. Sim. Então, uma raquete menorzinha. Menor, a bola menos pesada. A bolinha, hoje, a gente tem três níveis, né? Se contar com o adulto, os quatro níveis, né? Que é a bola vermelha, 25% da velocidade de uma bola normal. Depois, a bola laranja, que é 25%. Depois, ela vai chegar para a bola verde, que é 75%, até ela chegar na bola, vamos dizer assim, a bola amarela, que é a bola de jogo. Sim, sim. Então, quando você traz essa facilidade para a criança, você vai trazer para ela uma realização pessoal e individual, né? Muito mais prazerosa. Porque fica fácil. Ela vai ter... Porque você pega uma criança hoje de três anos, que é o que eu falei, a criança ainda não despertou na cabeça dela que ela tem que jogar a bola para frente. Ela sabe, muitas vezes ela só rebate na bola. Mas aí entra um trabalho de quê? De desenvolvimento motor, onde você vai criando e mostrando para ela que aquele desenvolvimento, aquela adaptação, ela vai conseguir atingir objetivos que são fáceis e que são realizáveis dentro da faixa etária delas, né? E com isso, você desperta o quê? Aquela resiliência da criança para superar aqueles desafios. Você põe ela numa vida... Você demonstra para ela que ela começa a ser capaz naquilo, entendeu? Você vai criando já uma mentalidade, já... Não, eu sou capaz, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou jogar, a bolinha eu tenho que jogar ali, eu vou treinar cem vezes, vou jogar a bolinha lá. Sim, porque ela... Você vai aperfeiçoando o processo, né? Isso, porque você tira aquela questão... Imagina você pegar uma bolinha amarela, você botar para a criança com a bolinha aqui que sobe na altura da cabeça dela, né? Ela não vai conseguir rebater. A criança não vai. Então, quando você coloca uma bolinha adaptada, uma bolinha adaptada, assim, que é a ideal para a idade dela. Sim. A bolinha já sobe na altura da cintura. Então, ela começa a perceber. Daqui a pouco, aquilo ali, de tão fácil, ela vai querer objetivos maiores, entendeu? E aí, você vai para uma coisa mais evoluída. Ó, agora você vai ter mais regras. Agora você vai ter mais objetivos. Agora os seus alvos começam a ser menores. Entendeu? Até então, o seu objetivo era só passar para o outro lado da rede. Agora você vai ter... Então, você tem que passar nessa faixa. É, agora você já tem que acertar dentro daqui. Agora você tem que começar a colocar aqui e aqui. E aí, você vai despertando esse desenvolvimento na criança, né? Para que ela possa cada vez mais jogar tênis e cada vez mais estar dentro do tênis. Porque se torna o que o Departamento de Capacitação da CBT, da Confederação fala, que é o desafio ótimo, né? É o desafio ótimo. E isso não é só para a criança. Para o adulto também, né? Hoje você pega um adulto. O adulto, ele chega estressado do serviço, trabalhou o dia inteiro, cansado, sabe? Um monte de coisa. Ele vai fazer um negócio que ele não consegue fazer? Fica difícil, né? Fica difícil, cara. Entendeu? O cara olha e fala assim, poxa, né? O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, eu acho que o tênis, ele está se moldando. Nos últimos, você pegar assim, de 2005, que quando foi implantado esse programa na ITF, né? E depois ele começou a ser divulgado aqui no Brasil e ainda, assim, você já encontra alguns polos espalhados pelo Brasil, mas ainda precisa muito disso. O tênis, ele vai se tornar mais falado, né? Ele vai se tornar mais desenvolvido hoje, eu acho. E isso eu falo até pela nossa cidade, né? Hoje, você pega assim, a formação do Plain de Stay e a cidade ainda tem uma carência, né? Por parte dos professores, né? Dessa formação, dessa busca, né? De trazer e fomentar esse crescimento do tênis, a retenção do tênis, né? Você acha que, assim, a falta de ídolos brasileiros no tênis diminui a capacidade das pessoas praticarem o esporte? Por exemplo, nós tivemos um boom aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi com o Guga. Sim. O Guga, me lembro que na época saiam as reportagens, tinha as crianças jogando tênis, enfim, tal. Mas já se passaram mais de 20 anos, né? Eu acho que essa carência de ídolos nesse esporte faz com que a prática diminua. É mais ou menos isso? Eu acredito que sim, sim. A gente teve um boom, aumentou significativamente. Então, você pega números no Brasil, antes Guga e pós Guga saltou na casa dos 80% a mais, né? Só que o Brasil, ele se passou uma fase meio carente. Agora eu posso falar que está voltando. A gente tem a Bia Maia, né? A Bia Maia, hoje, ela está fazendo história. Essa semana está fazendo história, né? Ela está... Dispulgando o Grand Slam? É isso. Ela ganhou agora, semana passada, o torneio de duplas, que é um WTA 1000. Sim. Então, abaixo do Grand Slam, a gente tem as categorias 1000 e assim vai descendo. Então, ela foi campeã nas duplas. Hoje, ela é 15ª do ranking de simples e 13ª no ranking de duplas. Então, a gente tem. Mas eu acho que o Brasil ainda carrega um estereótipo do tênis simples e masculino. Sim. O tênis simples e masculino. Quando a gente fala assim dupla, o Brasil fez... O Brasil, nos últimos... Sim, teve um rapaz aí que ganhou medalha olímpica. Ganhou. A gente tem o Bruno Soares. É o Bruno Soares, né? Marcelo Mello. Muito bom. Os caras foram os melhores duplistas do mundo nos últimos 10 anos. Mas, entre aspas, não tem valor. Não tem valor. Não tem valor, assim, para a mídia. Para a mídia como um todo, né? Entendeu? Para a mídia como um todo, não tem. Só vale o homem ali, individual, ganhando o Grand Slam e ganhando, né? Sim, é. E aí o esporte, tanto feminino quanto de duplas, fica em segundo plano, né? Fica ali para trás, né? Fica no limbo ali, que quem é do ramo fala, mas falta um pouco da mídia populista, né? Sim, sim, sim. Aquela mídia que é aberta para o público de uma maneira geral, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem internet que auxilia muito a gente nisso, mas ainda falta um gatilhozinho, né? Eu acredito que, pelo menos eu acredito que num futuro próximo a gente consiga quebrar essas barreiras, né? Num futuro próximo a gente consiga quebrar essas barreiras e trazer isso para a mídia de uma maneira globalizada, assim, vamos dizer, né? E a Confederação Brasileira de Tênis hoje tem trabalhado forte nisso, né? Ela tem, junto com a ITF, né? Ela abraçou uma ideia que eu acho sensacional, que é o 30 por 30, né? Hoje, o Brasil, ele consta em torno de 2 milhões de praticantes de tênis. 2 milhões? É, no Brasil... É um número significativo. Se você olhar, é significativo, mas 2 milhões, ele é 1% da população, né? Sim. Se você olhar, é bastante, mas ao mesmo tempo, né? Falta, né? Comparado a outras modalidades. E a ITF, ela tem hoje um programa que é até 2030, aumentar em 30%... O número de praticantes. O número de praticantes. E o Brasil, ele está trabalhando com isso. Então, hoje, ele tem vários programas, inclusive de formação de professores de tênis, que almeja esse aumento e a massificação do tênis. Sim. Então, tem programas como o programa Jogue Tênis nas Escolas, que é encabeçado pelo Ayrton Santos, grande amigo meu, o Caio Cortella, no departamento de capacitação de professores, que é o quê? Aumentar o número de praticantes e conhecedores e experimentadores de tênis, né? Então, você está falando em processo, né? De ampliar o número de praticantes, enfim, tal. Quer dizer, os clubes têm um papel fundamental nessa relação. Sim. E o poder público? Por exemplo, aqui em Araraquara, como é que está isso? Existe algum programa aqui relacionado com a prefeitura, com as escolas, no sentido de desenvolver e fomentar o tênis? Tem, tem. Você sabe se tem isso aqui? Como é que funciona? Eu posso falar, sim, que Araraquara, ela tem, mas falha em comunicação, entendeu? Ah, entendi. Falha em comunicação. Como assim? Como que funciona? Hoje, Araraquara, que é uma das poucas cidades que a gente pode classificar como poucas cidades do Brasil que tem quadras públicas abertas para a população de uma maneira geral. Tem duas ali que funcionam ali em frente à ferroviária, ali em frente ao estrelado, ali na esquina, ali, né? Isso, do lado do estádio. Aquelas quadras ali são públicas. Qualquer um pode ir lá e jogar. Qualquer um pode pegar a sua raquete, sua bolinha, entrar na quadra e jogar. Mas, se você perguntar para a população em geral... Eles não sabem. Não sabem. Araraquara tem. Outra coisa que Araraquara tem muito bem desenvolvida, que eu acho que tem muito bem desenvolvida em outras modalidades IPECA no tênis, é as escolinhas de formação. Sim. Entendeu? Você pode ver que, se você falar do Karatê, tem hoje um trabalho de Karatê grande. Se você pegar o futebol, tem vários polos de escolinha de futebol espalhada, damas tem, mas o tênis tem, mas parece que fica ali... Naquele limbo, né? Ninguém fala. É, entendeu? Ninguém fala. Não, o esporte rico, o esporte de elite e tal, aquela coisa toda. E se você parar para analisar, o esporte, o tênis, ele já não é mais um esporte de elite. De elite. Entendeu? Aqui a gente tem a raquete, ó. Essa raquete que está aqui é uma raquete em linha profissional, entendeu? Então, se você comparar hoje, qual que seria o esporte popular brasileiro? O futebol. Sim. Você vai comprar uma chuteira para o seu filho, sua filha. Você tem uma menina. Sua menina quer jogar futebol. Você vai lá, quer comprar uma chuteira. Você fala, não, vou comprar uma chuteira legal para a minha filha. É caro? É caro. Você vai pagar aí. Tá. Quanto tempo essa chuteira vai durar? Entendeu? Aham. Seis meses? Sim. Mais ou menos. Então, daqui seis meses, você vai ter que comprar uma nova chuteira. Sim. Concorda comigo? Concordo. Você vai pagar, sei lá, 300, 400 reais. Entendeu? Uma top, top, das top de linha, você vai pagar 1.700 reais numa raquete, né? Mas você encontra raquete top por 700 reais. Sim. Quanto tempo dura uma raquete? A raquete que eu uso tem 10 anos. Sim. Entendeu? Quanto que eu investi para eu poder jogar tênis? Entendeu? Ah, bolinha. Bolinha você compra com... Compre o combo, tem um combo, né? Tem um combo. Hoje você compra pela internet, cinco, seis tubos de bola. Dura quase um ano. Sim. Entendeu? Lógico que se você partir para um lado competitivo, um alto rendimento, aí a história muda. Mas ela muda, mas ela muda para todos os âmbitos esportivos. Com certeza. Porque exige competitividade, exige dedicação, exige uma série de situações. Sim, mas a massificação do esporte, que é a base de todo esporte, é a base que vai falar, é a que vai fomentar, é a que vai crescer, ela está equiparada a qualquer outra modalidade esportiva. Com certeza. Entendeu? Contando que você, no futebol, você vai precisar ainda de quantos ainda para poder jogar? Sim, sim. Tudo bem que é fácil arrumar, né? Ah, não é muito fácil, não. Não é muito fácil, não. Sai aí pegando a rapaziada e diz assim, ah, nós vamos botar uma bola ali. O cara fala, ih, não. Puta, hoje não dá, não dá, não dá. Então, assim, precisa arrumar cinco para jogar. O tênis hoje você precisa de mais um. Sim, sim, sim. Entendeu? O Fagner quer fazer uma questão. Dentro desse lance de abrangência, você acha que o tênis, falta uma apresentação maior do tênis? Porque você chega nas escolas, são os principais esportes. Que é o futebol, vôlei, basquete, atletismo, que são os mais comuns, assim dizendo. Você acha que falta apresentar o tênis nas escolas, principalmente? Eu acredito que sim. Eu, por um tempo, eu trabalhei na rede estadual de ensino. Trabalhei como professor de educação física uns cinco anos da minha vida atuando. Se você analisar hoje o programa de educação física escolar, fundamentado pelo governo do estado, eu não sei falar do município, mas do governo do estado, o governo do estado tem na sua grade curricular o tênis. Entendeu? E hoje o tênis, ele pode ser trabalhado hoje a sua fundamentação dentro das escolas. Eu acredito que... Aí eu falo que é uma crítica do próprio pessoal da minha área, assim, né? Da área da educação física. Eu acho que falta um pouco do comprometimento escolar, entendeu? Da educação física escolar. Porque o educador físico hoje na escola é muito mais cômodo eu chegar, ó, joga bola lá e faz, né? Aí o que a criança vai fazer? Vai jogar bola. Com certeza. Alguns vão jogar um basquete, alguns vão jogar um vôlei. Agora o tênis exige do professor o quê? Eu engajar a criança. Vamos fazer? E tem esse programa. Tem no site da CB Tênis, tem material, tem ilustração e tem muita coisa gratuita que você pode entrar. Eles te dão um molde da raquete pra você fazer, a bolinha como que você pode trabalhar, como é que você pode adaptar. A quadra de vôlei, ela tem o mesmo comprimento da quadra laranja, que é a base da formação do tênis hoje no Brasil, a quadra laranja, que ela é 18 metros de comprimento. Leandro, você falou, você tá falando disso, as dimensões são sempre as mesmas, né? Seja pra quadra de grama, saibro e sintético. Sim, sim. O oficial adulto, vale ressaltar isso, ele sempre é a mesma, é 23 metros e 77 de comprimento por 10,97 para a quadra de dupla, de largura, e 8,23 para a quadra de simples. Se você olhar, tem várias marcações. E o adulto é assim, mas aí voltando, a base hoje já é diferente. Antigamente, década de 90, não existia. A criança tinha 80 centímetros de altura, tinha que jogar numa área de quase 500 metros quadrados. Praticamente impossível a criança jogar. Como que uma criança vai jogar? Jogar assim, você tem a evolução do esporte, né? E aí, foi uma série de trabalhos, trabalhos científicos, eles criaram essas faixas etárias. Então, a criança, ela tem a fase vermelha, que joga numa quadra de comprimento de 6 metros e meio, entendeu? Por 4, uma quadrinha de 24 metros quadrados. A criança troca bola. E assim, depois ela parte para a quadra laranja, que é 6,5 por 18, e depois ele chega na verde, que aí a quadra aumenta para o tamanho adulto, e aí depois ele vai evoluindo dentro da quadra adulta. Isso mostra mundialmente que a retenção do tênis, ela se torna mais fácil para a criança, porque ela consegue jogar melhor, entendeu? Ela consegue se desenvolver melhor. E aí, tem um outro estudo muito interessante, que fala assim, pô, então a quadrinha pequena, a criança não vai estar fazendo a realidade de jogo. E eles compararam que a criança jogando na quadra vermelha, o tempo de bola, o tempo de rali, entendeu? O tempo que é o de jogo, ele é o mesmo de um jogo profissional adulto. Então, a criança, lembra que eu falei do desafio ótimo? Sim, sim. A criança, desde a sua idade, desde a sua formação, ela já está vivenciando aquilo que se um dia ela quiser partir para o profissional, quiser crescer, quiser buscar lá o profissionalismo, tem que se desenvolver. Ela já está ali desde o começo, igual ao que ele vai encarar lá no futuro. Então, ela já vem com essa consolidação do que ela vai encarar lá na frente, aumentando assim a sua capacidade de resiliência, sua capacidade de lutar contra o oponente, desenvolver taticamente, desenvolver a visão de jogo. E aí, ela se desenvolve como um todo, como pessoa, como índole, como moral. Sim, sim, sim. E a parte intelectual também, porque aí, na verdade, quando você joga com o adversário, aquele adversário específico, tem um jeito de jogar. Então, quando você entra na quadra para jogar, quando o cara, pô, esse cara saca forte, pô, esse cara tem um slice bom, pô, esse cara, ele tem um... Sim, sim. Tem um voleio bom. E aí, se você pegar, engajando até com a questão dele, que fala da escolar, agora você imagina uma criança, na sua fase de formação, lá na leitura, na matemática, entendeu? A inicial ali, a inicial mesmo. Ela já tem um estímulo que foge dos padrões cotidianos dela, onde vai estimular ela cognitivamente, motor, entendeu? E tomadas de decisões, a capacidade dela de aprendizado é aumentada. E você está falando desse ponto aí, mas eu acho assim... Porque, assim, uma pessoa comum que chega na frente da tela de uma televisão e vê um jogo de tênis e fala assim, esses caras ficam jogando bolinha de um lado para o outro. Assim, até que ponto o entendimento da regra é fundamental para o desenvolvimento do tênis? Entender o jogo. Porque, assim, me parece, isso é uma questão assim, eu entendo assim. Pô, entender o jogo do tênis é difícil. Como é que sai um ponto? Ah, esse ponto, ali é fora, não é fora. Sabe? Quer dizer, entender as regras do jogo. Você acha que isso é um dificultador, assim, no sentido de trazer novos praticantes para o esporte? Você acha que isso é um fator limitante? Porque, assim, a capacidade cognitiva das pessoas varia. Onde você tem um nível educacional um pouco menor, a capacidade de entendimento da partida é menor. Você acha que isso acaba influenciando nesse processo? Eu acho que sim. Eu acho que influencia bastante. Você pega, por exemplo, o meu sonho é entender o futebol americano. O meu também, eu não entendo. Entendeu? Eu troco lá os canais e, às vezes, está passando e eu vejo lá. Porque, cara, se você olha o americano, nossa, Super Bowl. Eu falei, cara, o que tem de tão mágico nesse esporte? Aí eu sento lá, eu olho aquilo ali, eu falo assim, meu... Poxa vida, o que está acontecendo aí? Eu também sou assim, com relação a esporte. O que está acontecendo, né? Então, eu, vou dizer, não entendo nada. Então, acaba se tornando um... Aí entra aquela questão que eu falei, né? Você não se torna estimulante aquilo, né? O tênis, eu acho que tem isso, sabe? Ele carrega isso. E uma das coisas que eu venho defendendo agora o meu lado, né? Defendendo. Eu acho que hoje, se você pegar as transmissões nacionais, que, infelizmente, hoje tem pouco nos canais abertos, né? Nos canais abertos. Hoje, eles estão trabalhando um pouco nessa questão. Então, por exemplo, quando tem alguns lances, algumas coisas que exigem um pouco mais de entendimento, você ouve que o pessoal que está comentando, eles dão uma explicada. A gente tem hoje um... Eu falo, eu gosto muito, quem quiser assistir, fica uma dica. Se tiver o Fernando Meligini... Meligini. E cura do tênis brasileiro. Se ele estiver comentando, você tem uma aula de tênis grátis ali com ele. Porque ele fala. Então, é porque no sentido de você facilitar a linguagem para as pessoas poderem entender aquilo que está acontecendo. Porque como é que a pessoa vai entender? Está lá passando o jogo do tênis, um cara joga a bolinha lá para o outro, joga... Mas o que está acontecendo aqui nisso aí? 15, 30. Como é que o cara fala 15, 15, 30, né? Como é que é? Iguais. Da onde que vem tudo isso, né? Da onde que vem isso, né? Então, eu acho que o entendimento das regras do jogo dificulta um pouco isso. E é claro que quando você vai fazer uma transmissão no jogo, você tem que ser o mais didático possível para fazer com que as pessoas que estão assistindo entendam o jogo e, de repente, falam poxa, esse jogo é interessante. Sim, é limitador. É limitador. Aliás, ele não se torna limitador. Limitador. Ele não se torna limitador. Eu acho que essa questão é fundamental. Precisa-se, hoje, massificar essa televisão, né? Essa transmissão. E esse entendimento do jogo, né? Porque se você pegar, assim, quando o Guga, né? Eu era criança, né? Sei lá, criança, assim... Quando o Guga estourou, em 99, estava com 17 crianças. Não, já era um jovem. Já era um jovem adulto. Né, então, assim, perto de casa, né? Perto de casa tinha um bar lá. Eu lembro de eu estar indo e passando no bar. Num barzinho, bar, bar de vila, passando tênis. Entendeu? E os caras lá, né? Ah, tem o Guga, o Guga, o Guga. Então, isso criou um hábito brasileiro naquela época. Então, eu acho que se tivesse continuado, né? Um pouquinho mais. O pessoal... E se você pegar muitos daquela época que acompanharam... Que nunca pegou na marquete, mas que acompanhou no bar, acompanhou em algum lugar. Essas transmissões, eles vão saber falar... Hum, o cara tem que ganhar 3, 7. O cara tem que ganhar 2, 7. Muitas vezes não sabe o que é o 7, né? Mas o cara sabe que tem que ganhar um 7 ali. E ele fica, ele ganhou, ganhou lá, opa lá, tá 1. Se ele fizer 6, ele ganha. Ele ganha. Então, eu acho que essa massificação, num lapso de tempo que o Brasil teve, mostrou bem isso, né? Mas sem contar também que o Guga era um cara carismático, né? Então, as pessoas assistiam mais pelo Guga do que pelo entendimento do esporte. Mas isso, uma coisa leva a outra, né? Sim, sim. Por isso que eu falo, o papel dos ídolos na construção, da ampliação de quem pratica o esporte, né? Hoje o tênis, se você analisar, eu vou trazer de uma maneira globalizada, o tênis evoluiu nesse quesito. Antigamente, você via os caras, jogava tudo de pranho, tinha que chegar, tinha uma postura, tal. Por exemplo, o cara que era o Guga, vamos pôr o Guga aí, cabeludão, não sei o quê. Tênis amarelo. É, um tênis amarelo. Aquela roupa colorida. Ele rompeu as tradições ali, né? É, entendeu? Até tem um, quem lê o livro do Guga, vai entender o porquê das roupas dele, assim, né? Eu, ele era um cara mal visto no mundo do tênis. Ele era. Por quê? Pô, o que é esse cara cabeludão, assim? Black Power, Black Power meio feio. Na verdade, ele quebrou estereótipos ali. Isso, entendeu? E aí, o que que aconteceu naquele momento, assim? Ele mostrou que o tênis não precisa ser com esse limiar, né? De estereótipo, né? Sim, sim. Ele pode... Se expandir. Se expandir. Ser mais leve, né? Dentro de um contexto. Então, você pega os jogadores mais novos, a gente tem hoje o Alcaraz, que vem fazendo história. Sim, jogando muito. Com 18 anos, já atingiu o primeiro do mundo e tal, não sei o que. Berrettini. O italiano. Você vê que são jogadores que eles trazem uma alegria, né? Para o tênis. Eles não é mais aqueles jogadores dos anos 90, início dos anos 2000. 2022 já está mais evoluído, já, sabe? Tem as regras de Wimbledon, que são regras, assim, o cara tem que se vestir de branco, joga na grama. Ali ainda você mantém uma certa tradição, assim, do tênis, né? Sim, sim. Mas os outros Grands Lans, não. Já não tem mais, né? Já não tem mais, né? Já não tem mais. E eu acho legal essa história de Wimbledon, sabe? Porque é importante também mostrar, né, que o tênis, ele é, hoje, um esporte um dos mais antigos do mundo, né? E tem raízes, né? Tem raízes. Era um jogo, por que o tênis tem esse lado, por que o tênis tem esse lado que é elitizado? Porque ele foi criado para ser jogado entre os reis, né? Sim. O tênis, ele é um esporte real, né? Ele é um esporte criado da realeza, tal. Tanto que o sistema de contagem maluco, né? 15, 30, ele vale um pouquinho da história, que acho que é assim, o 15, 30, ele vem do sistema sexagenal, que é o sistema de horas, né? Então, quando você faz um ponto, é como se você andasse um quarto do relógio. 30, dois quartos, né? O 40 seria um 45, mas o 45 é duas palavras, 45 é 15, 40 é 35, 45 é 30. Então, ele se torna uma coisa abreviativa. 40, você completou um período, você completou uma hora, você formou um jogo, um game. E aí, o conjunto de um período de dia, que era de seis em seis horas, forma um sete. Forma um sete, né? Um conjunto. Um conjunto, né? Entendeu? Então, ele tinha essa raiz, quando veio para o Brasil, sabe? Só jogava os barões, você tinha que ser convidado e tal. E, com o tempo, essas coisas foram mudando. Hoje, a ITF vem tentando trazer essa massificação para o tênis, para o próprio crescimento do esporte como um todo, né? Assim como qualquer outra modalidade esportiva, o tênis tem que ser massificado. Sim, precisa ser massificado, não pode ficar para trás, né? Então, por isso eu acho que o papel das escolas nesse sentido, de desenvolver, o papel do poder público é fundamental nesse sentido. Sim, sim. Por isso que eu acho que Araraquara, por ter a estrutura que tem, Araraquara, por ter a estrutura que tem, ela poderia aproveitar mais. Tem que ser divulgado. Aproveitar os inícios de anos, que é quando abre as escolinhas, né? Abre as inscrições. Falar que tem o tênis lá. E a gente tem que aproveitar, porque agora em 2022, Araraquara fez esporte, fez história nos jogos regionais, né? Ele foi quinto na posição geral, né? Sim, sim, sim. Foi quinto nos jogos abertos, que nunca tinha conseguido isso. Foi vice-campeão na categoria de masculina. Na feminina, acabou pegando uma cidade que as meninas não conseguiram se superar no primeiro jogo, mas eles foram campeões nos jogos regionais, foram campeões nos jogos, tanto masculino e feminino, também foram campeões. Então, nós temos hoje, Araraquara 2022, a gente tem a faca e o queijo na mão. Sim. A gente tem a faca e o queijo na mão para aproveitar isso, né? Levar para a escola, mostrar no sistema educacional, vivenciar o tênis. As crianças têm que vivenciar, né? A raquete e a bola. As crianças têm que ter essa vivência, porque não tem, né? A criança hoje, ela olha a bolinha de tênis, ela fica vislumbrada. Mas ela não sabe a funcionalidade dela. Não sabe a funcionalidade. E o quanto que isso vai ajudar, né? Porque as capacidades motoras no tênis são as mais abertas possíveis, né? Sim, sim, sim. Você desenvolve a capacidade motora da criança, né? O lançar, receber, o kickar, né? O você correr, o equilíbrio dinâmico, né? Você leva isso aí, a criança a desenvolver a sua capacidade motora e já é provado que uma criança que tem um repertório motor, ela tem uma capacidade intelectual maior. A capacidade intelectual é mais ampla, né? Mais ampla, né? Olha o quanto de benefícios que a gente pode ter, né? Olha o quanto de benefícios. E o sistema educacional deveria implantar isso, né? Deveria implantar isso. É um sistema pra entender a regra do jogo, as regras do jogo, o funcionamento, né? Sim, porque... Entender que existem vários tipos de quadra, que uma quadra tem um determinado tipo de impacto, a outra tem um outro tipo. Você pega uma quadra de grama, tem um outro tipo que exige um treinamento diferente pra cada tipo de quadra. Não é assim, né? Sim, hoje a gente tem a quadra de grama, que é a mais rápida do jogo. A quadra de grama hoje é a mais rápida. Vamos pegar do mais rápido pro mais lento. A grama entra o mais rápido. Aí depois a gente tem o... Não é comum aqui no nosso... No Brasil ter o carpete, mas existe. E depois vem o piso duro, que é a manta asfáltica, que você encontra aí bastante. E o mais comum nosso, daqui do Brasil, é o saibro. Então, o saibro é o mais lento de tudo. Então, isso influencia diretamente no desenvolvimento do jogo. Sim. Na implementação tática, na implementação estratégica... O estilo de treino. O estilo de treino. A maneira como você corre... Olha que interessante. A maneira como você corre na grama, a maneira como você corre na lisonda... A lisonda é, vamos dizer assim, piso rápido, né? Sim, sim. O piso rápido e a maneira como você corre no saibro são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Então, você tem que ter tempos de reações e tempos de tomadas de decisões diferentes pra cada situação. Entendeu? E pra cada estrutura tática, de acordo com o adversário que você joga, né? De acordo com a bola que você joga, de acordo com a marca da bola que você joga. Porque a bola de tênis, assim como as raquetes, elas têm um mínimo e têm um máximo. Ela tem um nível de aprovação. Não é tudo igual. Tem bolinha que é um pouquinho mais pesada. E é mais rápido, umas são mais lentas. Tem umas que são mais lentas, tem outras que têm mais lã natural, tem outras que têm mais lã sintética. Então, isso influencia diretamente no jogo. Então, tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Isso dentro da estrutura tática e estratégica do jogo. Fogler quer. Então, é por isso que na hora de escolher as bolas pra jogar, eles ficam medindo qual que eles vão usar ou não. Bolas novas, né? Bolas novas, né? É, nessa realidade aí da escolha de bolas, eles, geralmente em um torneio, eles usam a mesma marca de bola, vamos dizer assim. Então, seria o mesmo tipo de bola. Mas eles selecionam as bolas mais novas, as bolas que estão mais carecas, porque a bola, ela tem um tempo de vida útil ali, né? Então, por exemplo, se eu quiser sacar e imprimir um saque, eu sou, vamos imaginar que eu sou um exímio sacador. Então, eu vou pegar uma bola um pouquinho mais nova, uma bola um pouquinho mais nova, porque eu sei que ela vai ter um pouco mais de velocidade, eu vou conseguir imprimir. Então, você olha, eles olham, ali eles estão já definindo a sua estrutura estratégica do jogo, né? Então, eles olham e falam, vou pra essa, vou pra essa, então vai indo. E aí vale uma ressalva interessante, que durante uma partida de tênis, estou dizendo, profissional, né? Sim, sim, sim. As bolas são trocadas a cada cinco games. Cinco games, né? A cada cinco games, sai todas aquelas bolas ali e entra tudo bola nova. Então, se você estiver assistindo, você vai ver que... Aqui o cara fala assim, ah não, ó, bolas novas, pra sacar. É, bolas novas, ó, ele agora tá recebendo bolas novas pra sacar. Então, é por isso que eles vão. Então, tem muito isso. Inclusive, Nadal, antes da pandemia, ele teve até umas polêmicas, porque ele queria unificar, né? O todo circuito fosse com o mesmo tipo de bola, fosse com a mesma marca. Só que aí a ITF não aprovou. Por quê? Você queria um monopólio. Sim. Porque seria muito mais cômodo eu saber que eu vou jogar, entendeu? Uma coisa é você jogar na França, entendeu? Uma coisa é você jogar na França... Com uma temperatura. Com uma temperatura, com uma idade e com uma bola. Aí você sai da França... Vem jogar no Brasil. Vem jogar no Brasil. Aí pega um calor de 45 no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. É incompatível, pô, não dá. No Rio de Janeiro, com a qualidade rápida, sabe? Aquela coisa maluca. Então, eles... Até teve uma Davis, né? Quando o Guga estava no auge, né? O Guga estava ali e foi para o nível mundial, né? Aí eles iam jogar contra... Acho que a Tchecoslováquia, não sei. Algum país europeu que eles treinavam com um saibro, mas era um saibro mais seco. Então, é um saibro mais rápido, assim. Aí eles vieram jogar no Brasil, os caras encharcaram a quadra para jogar. Porque aí fica um saibro que a gente fala que é um jogo pesado. Lento, pesado, lento. Jogo lento. A bola, ela puxa essa umidade. Então, você encharca o saibro, joga ele no limite do quanto pode ser encharcado. Isso aí são estratégias, né? Aí os caras ficaram assim doidos, porque na hora que eles entraram, aquele jogo pesado, botaram os caras para jogar meio dia. Mas mataram os caras, então. Os caras pegando o Guga, que era a esquerda longa, jogando bola alta, bola pesada, o som alto. Não é à toa que os caras ganharam tudo, né? Mas aí vale a regra. Vale a regra. Colocaram, e aí pega dois mil, porque hoje ainda tem alguns que falam na torcida, mas naquela época o cara não podia, sabe? Até hoje é assim, né? Você vai num torneio profissional, você não pode levantar e ficar andando pela arquibancada. Você tem que ficar sentado. E silêncio, né? E silêncio, né? Os caras só sacam. Aí quando acaba o set, ou acaba o game, aí as pessoas vão lá, aplaudem. E aí, nisso aí, vale lembrar que os caras meio que deixaram meio a torcida brasileira, meio à vontade. Então, tipo, os caras estavam jogando e os caras... Ficam inflamando. Brasil, inflamando. Então, é muito interessante, cara, assim, ó, muito... E a ITF vem trazendo, né, alguns testes, né? Deixar, vamos ver até que ponto a torcida pode influenciar, que não pode. Então, a TNC, ele tá em um processo de evolução, assim. Tá num processo de evolução. Então, eu acho que num futuro não tão distante, vamos dizer assim, num futuro não tão distante, eu acho que nós vamos ter bastante colheita sobre o tênis, né? O Brasil hoje, vale lembrar que o Brasil hoje, firmou esse ano, ele vai ter a etapa classificatória do juvenil, vai estar a base, vai ser aqui no Brasil hoje, pro Australian Open, que é um Grand Slam. É o primeiro Grand Slam do mundo, né, que ocorre, que é um dos maiores... É o quarto, é um dos quatro maiores torneios. E o Brasil hoje vai ser sede, né, da fase classificatória do juvenil. Entendi. Então, sabe, o Brasil, ele tem se moldado, sabe, pra isso. É o que eu falo, assim, é um trabalho de formiguinha. Sim, sim. É um trabalho que você tem que... Lento. É lento. É um trabalho de formação, um trabalho de união dos professores, né? Eu tenho uma filosofia que eu acho que o professor de tênis, ele carrega historicamente aquele lado do competitivo, o cara vai roubar meu aluno. Sim, sim. Entendeu? Araraquara hoje, pode-se falar que não tem 1% da população jogando tênis. Araraquara tem 200, vamos arredondar, números redondos, 200 mil habitantes. Eu estava conversando recentemente com um amigo meu que trabalha com encordoamentos, que fazem... Eu trabalho de manutenção de raquete e tudo mais. A gente chegou no número que Araraquara tem 600 pessoas. Pessoas que praticam esporte dentro do padrão, dentro do... É, então, mas é 600 pessoas. Para um público de 200 mil... É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco, sabe? Então, falta na educação física escolar. Falta lá na base. E isso não é que falta com o adulto. O adulto, ele sempre... O adulto, não adianta... O adulto eu posso cativar, entendeu? Eu posso trazer. E se o adulto vier para jogar tênis... Legal, bom. Dificilmente ele vai parar. Porque para ele tomar a decisão de praticar o esporte, ele já vai quebrar uma série de barreiras. Pô, eu vou ter que chegar do cansado do serviço. Vamos lá jogar tênis. Então, o cara, quando ele toma a decisão, o adulto, ele vai jogar. E ele vai permanecer mais fácil. Agora, a criança, não. A criança, a gente tem que fazer ela vencer a barreira do celular, do sedentaria... Sim, das outras questões sociais envolvidas. Não, da escola, né? Ai, não tem a tarefa. Ai, estou cansado. Né? Ai... Sabe, tem muita... Sim, sim. É muito mais fácil a criança criar uma desculpa. E aí, vale ressaltar que, assim... É uma área que hoje eu venho estudando muito, que é o suporte parental. Né? É mostrar para o pai o quanto de benefícios aquela criança vai ter. Se ela vai ser profissional... Sei lá, vai... Isso é outra coisa. É outra vertente. É outra vertente. Eu costumo falar, assim... Até os 12 anos, é processo formativo. Sim. A criança está se formando. E hoje tem um estudo do... Eu esqueci o nome dele. Mas ele é envolvido aí no Ministério da Saúde, do Esporte. Ele traz um comentário que é bem interessante. Uma criança sedentária é um adulto 100% sedentário. E dá-lhe problemas de saúde, pressão alta, diabetes, comesterol... E aí vem acrescentar tudo isso daí. Vem acrescentar tudo isso daí. E o... E assim... Puxando a sardinha novamente para o meu lado... O menino que é frangueiro no futebol, o menino que é perna de pau no futebol, o menino que não sabe dar um toque no vôlei, o menino que não tem força para fazer um arremesso, ele vai ser quem? Ele vai ser o excluído. Vai ser o último. Vai ser o último. Isso é tão frustrante para a criança que você não tem ideia. E até a própria mentalidade da criança, né? Porque a criança fica assim, poxa, será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Você gera confiança, tem que gerar confiança, né? Agora, a criança, ela espeta uma raquete aqui na mochila dela assim, espeta um negócio aqui, e aí ele vai lá por... E ele vence aquela barreira, né? De passar a bolinha para o outro lado, ele se torna superman. Sim, é porque ele fala assim, não, eu sou capaz, eu posso fazer. Sabe? Então, eu vou conseguir reter essa criança por muito mais tempo dentro dos moldes que eu já comentei. Sim, sim. Do processo, feito do processo, dentro do seu desafio ótimo. Então, você entende como que é todo esse processo de formação, né? E desenvolvimento da escola, o quanto que isso vai afetar na índole da pessoa e na sua moral aqui, né? Porque ela vai se tornar mais capaz, se tornar mais resiliente, se tornar mais capaz de vencer os obstáculos, entendeu? A hora que ela tiver uma prova difícil, que depende só dela, ela já teve essa preparação lá. Sim, sim. Entendeu? Ela já teve essa preparação lá. Porque o tênis vai ajudar com isso. Sim, sim. Não é trazendo a sardinha, mas isso daí são estudos, né? Sim. São coisas que você mostra e são coisas que a gente vivencia no dia a dia, né? São coisas que a gente vivencia hoje. Leandro, assim, você fala dos vários tipos, assim, de quadras que tem, né? É mito que o que dá mais lesão é a quadra rápida? É o sintético? Não, é mito. Mito. Hoje já é... Antigamente tinha. Antigamente tinha muito o famoso cotovelo do tenista, né? Tinha, por quê? Porque a ciência não era tão desenvolvida nessa área. Então, você pega até a década de 90, você pegava um raquetes que não tinha uma tecnologia tão evolutiva, assim. Elas vibravam mais. A quadra, os tênis... A quadra não mudou, mas os tênis mudaram. Mudaram, a tecnologia, né? A tecnologia, você põe um tênis para jogar tênis, parece que você está pisando nas nuvens. E o tênis para tênis, ele já é um tênis que eu costumo falar que é um tênis bota ortopédica. Porque o tênis para tênis, ele não serve para correr. Se você pegar um tênis, botar aqui e sair, ah, vou fazer a minha corrida do final de semana... Não serve. Não vai servir. Por quê? Porque ele hoje já é desenhado para te dar uma estabilidade. Porque o tênis, ele é o quê? Ele é deslocamentos laterais. Sim. É deslocamentos laterais e curtos períodos de corridas frontais. Você corre no... Olha que interessante. Tem um estudo muito interessante. Quanto que um tenista, quanto que você acha que um tenista profissional, top dos tops ali, ele corre numa partida de tênis? Ah, corre muito, hein? Muito quanto? Ah, se você jogar com nadal, você vai apanhar que nem... Não, não, mas olha que interessante. Não tem ideia. Ah, o quê? Seis quilômetros? Sete quilômetros? É mais, mais, mais. Um quilômetro e meio. Baixa. Entendeu? O que muda é a intensidade. Ele corre... Explosão? É. Ele vai correr curtos períodos. Entendeu? Mas a distância total é um quilômetro e meio, em média. É, mas ele tem que ter explosão. Mas ele precisa ter explosão. Então, o que que se entende com isso? Que o tênis é um material, ele precisou entender isso... Incorporar tecnologia. Incorporar tecnologia pra evitar lesão. Pra evitar lesão. Aí você hoje... Você fala, Leandro, eu quero ir lá jogar tênis com você. Aí você vai lá e fala, não, vou jogar e tal. Aí você joga e você... Eu não senti minha perna. Tênis me machucou. Né? O tênis me machucou. O tênis não machuca. O que machuca é a falta de estrutura muscular pra você jogar tênis. Entendi. Entendeu? Então, a condição física é fundamental. A condição física. Né? A sua condição física. Porque a raquete, desde que... Aí vale uma orientação, entendeu? Aí, assim... É aquela cultura... Cultura, né? Aí envolve toda uma estrutura de cultura, de informação e tudo mais. Tudo que nós já comentamos aqui. Sim. Tudo que nós já comentamos, né? Vamos dizer que dentro de um cenário ideal, você teria que entender o quê? Essas capacidades. Ó, hoje eu jogo tênis, entendeu? Dentro da minha capacidade. Então, você vai jogar tênis até... No seu limite. 90, 100, 80. Pipocou agora recentemente, não sei se vocês receberam. É um médico aí que fala, né? Ah, foi uns alunos, não sei se você chegou a ver. Não, porque os praticantes de tênis têm uma média de vida mais alta, né? Não, e tem. Eu, a princípio, hoje, no mundo das fake news, né? Você fala assim, não, vou, será, né? E pipocou. Quem estiver assistindo um dia, estiver assistindo isso aqui... Foi só jogar amanhã. O cara aí, ele vai falar... E é provado isso. Vamos para a longevidade. Entendeu? Ele ajuda a prolongar os esportes de raquete, entendeu? Eles prolongam mais do que a própria natação, do que o próprio ciclismo, do que as próprias outras modalidades esportivas. Hoje, o tênis, ele é comprovado, cientificamente, que ele ajuda a prolongar o seu estado de saúde por muito mais tempo, né? Então, isso... Não estou dizendo, não é eu dizendo, não é o médico dizendo aí nas redes sociais. Esse estudo, eu li ele e fala lá, os esportes de raquete. Por que isso? Porque é o esporte que mais desenvolve todas as suas capacidades motoras. É o esporte totalmente de capacidade motoras abertas. Você não tem repetição. Porque você mexe tanto com os braços... Você mexe com os braços. Quanto você mexe com as pernas. Tanto você mexe com a mente. Com o cérebro. E você consegue ir se adaptando de acordo com o seu nível de jogo. Dentro do seu nível de jogo. Dentro da sua pergunta lá, quadra, tal, não sei o quê. Se você tiver uma consciência da sua capacidade... Física. Física, entendeu? Você consegue prolongar isso por muito mais tempo. E sem lesões. Lógico que nada é... Não existe milagre, né? Sim. Você sempre... Não é jogando tênis e tudo. Você exige uma boa alimentação. Sim. Um bom cotidiano de vida. Uma boa estrutura muscular. Entendeu? Mas ele é um dos esportes hoje que ajuda nesse processo. É, porque uma coisa é você jogar de forma competitiva. Outra coisa é você bater uma bolinha ali e tal, né? Sim. O competitivo nunca é saúde. Competitivo não é saúde, né? O alto rendimento de nenhuma modalidade esportiva, né? O alto rendimento, se você analisar, você pega os jogadores profissionais, né? O cara, ele não tem... Não é saúde. Ele tá com a sua saúde, ele vai chegar na sua base final de carreira, ele vai parar. Por quê? Porque ele já se lesionou, passou por uma série de cirurgias. Me fala um profissional que você conhece profissional, entendeu? Agora, o amador, sim. O amador é saúde. Por quê? Porque você... O profissional, você transforma isso num serviço. Sim. Isso é a carreira. E os prêmios no tênis, geralmente, são muito altos, né? São valores consideráveis ali envolvidos. O cara ganha um Grand Slam, por exemplo, o cara ganha... É, hoje um Grand Slam paga aí 2 milhões e meio de dólares, entendeu? Por uma semana, duas semanas de competições. Já pensou? Tá bom ganhar isso daí em duas semanas? Aliado com a longevidade? Aliado com a longevidade? Mas aí, nesse caso, né? Você vai ter que pensar ali qual é o momento que você vai parar com isso daí, né? Então, você tem que ter esse balanço. Lógico que, se você pegar 2020, o atleta que mais ganhou no ano, acho que 2020 ou 2021, acho que 2020, o atleta de todos os atletas do mundo, do mundo inteiro, de todas as modalidades, o atleta que mais ganhou em premiação, em divulgação, em direito de margem, se aquilo mais faturou, foi o Roger Federer. Que se aposentou agora, recentemente. Se aposentou recentemente. Um grande jogador. Exemplo jogador. Um cara fantástico, um cara maravilhoso. É um cara que vale a pena olhar a carreira dele, vale a pena... É muito exemplo, né? Entendeu? Muito exemplo. É um cara que trouxe e contribuiu muito para o tênis, não só o tênis como esporte, mas, assim, é um cara muito engajado em desenvolvimento social. Hoje, você pega a África, os continentes africanos. Ele tem investimentos lá, ele tem investimentos. Os países mais pobres, ele tem investimentos. Assim como o Djokovic também tem, esses caras sempre têm um envolvimento, e ele é um cara que ajudou muito nesse processo e trabalha muito em cima desse processo de... Massificação do tênis, eu acho que isso é importante. Eu acho que essa é a chave, é a gente pensar na massificação do esporte, né? Na massificação do esporte, não só do tênis, mas de todos os esportes, que é até saúde acima de todos. Com certeza. E desenvolvimento, né? Mas puxando a sardinha, né? Mas puxando a sardinha. O tênis, ele precisa passar por essa massificação. Hoje tem inúmeros, no Brasil espalhado, né? A gente tem inúmeros projetos, né? Que visam essa massificação, né? O próprio programa Jogue Tênis nas Escolas, né? Já tem hoje números aí bem expressivos, né? A nível Brasil, a nível regional, a gente está um pouco aquém nisso, eu acredito. Então, Leandro, assim, ó. Se um jovem hoje quiser praticar tênis em Araraquara, onde ir? Como fazer? Existe uma escolinha que ele pode procurar? Como é que funciona isso hoje na cidade? Hoje, assim, o jovem pode estar procurando a própria Fundo Esporte, a Secretaria da Educação. Eles têm hoje uma grade para isso, entendeu? Eles têm esse projeto social, né? Fora isso daí, ele vai ter os clubes particulares. Infelizmente, hoje a gente carece de um espaço para ajudar nessa massificação. Hoje o tênis Araraquarense, ele tem isso daí. Então, ele vai ter clubes como o Araraquarense, o Náutico, um pouco mais acessível. A gente tem o SESI, a gente tem o 22. O SESC, eu não sei hoje dizer, mas eu sei que o SESC tem também um programa de tênis ali envolvido nesse quesito. Se eu não me engano, se você não tiver material, se você quiser, você pode ir lá no SESC. Eles disponibilizam esse material, entendeu? Para você jogar. E depois vai ser os particulares, né? Temos aí o Tênis Touch, temos os condomínios, né? Hoje eu atendo os condomínios. Os condomínios, tá certo. Conversamos aqui nesse podcast com o Leandro Lobo, professor de tênis. Leandro, muito obrigado, cara. Eu acho que falamos de um esporte super importante para o desenvolvimento não só das crianças, mas da sociedade como um todo. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade, essa abertura. E vamos trabalhar juntos para cada vez o Tênis crescer mais aí na nossa cidade, né? Grande abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.